O meu cabelo já começa prateando A minha sofona ainda não desafinou E a minha voz, você reparei cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou Salve Luiz Gonzaga, o rei do baiano Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e batisteira também Prenda meu caminhão, que funcionário é mais de 100 Nossa equipe organizada e não tá pra brincadeira Se nós começa é quinta, só para segunda-feira Nunca vim por morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e batisteira também Prenda meu caminhão, que funcionário é mais de 100 Nossa equipe organizada e não tá pra brincadeira Se nós começa é quinta, só para segunda-feira Nunca vim por morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Nunca vim por morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso, tenho mais crime na agenda Precisa muito cuidado, já disse ao dono do gado, não posso mais resistir Bora turma boa, se inscreve lá no canal, Cleito de Luxo, aciona o sininho, segue nós no Instagram, tamo junto